Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre, estamos na Odisse, concorrente do YouTube, que não só dá liberdade ao criador de conteúdo, como também monetiza nossos vídeos. Quando você abre uma conta na Odisse, você já recebe um valor em criptomoeda, isso mesmo, é remunerado o canal em criptomoeda. Falaremos mais sobre essa novidade no canal Monarquia Livre, nas nossas lives. Te vejo lá. Um grande abraço.